Me apaixone, quando tu sentou, isso mata vários homens Me apaixone, quando tu sentou, isso mata vários homens Mas que moleque especial na camela forte e lega Oi vem seu pai, já tá no grau mas que moleque sensacional Ela tá de PCX, rodando no Chapadão Não pode ver o Denilson, que ela liga logo a lé Piscando, 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 piscando a xereca Ela pisca pro Denilson, que me patrocina ela Piscando, 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 piscando a xereca Mas não pode vacilar, senão tu fica cara Piscando, 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 piscando a xereca Piscando, 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 piscando a xereca PCX 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 Me apaixonei quando tu sentou em cima da vara e rebolou Me apaixonei quando tu sentou em cima da vara e rebolou Mas que mulher especial Ah, 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 ah Na canela forte e legal Oi, vem seu pai já tá no grau Ah, 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 ah Mas que mulher sensacional Me apaixonei quando tu sentou em cima da vara e rebolou Me apaixonei quando tu sentou em cima da vara e rebolou Ela tá de PCX, rodando no chapadão Não pode ver o Denilson, que ela liga logo a leca Piscando, 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 piscando a xereca Piscando, 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 piscando a xereca Ela pisca pro Denilson que me patrocina ela Piscando, 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 piscando a xereca Mas não pode vacilar, senão tu fica carinha Vem piscando, 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 piscando a xereca Vem piscando, 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 piscando a xereca Fudeu, mais uma que vai estourar no canal do R10 O Pinta Bum Vem piscando, 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 piscando